Aqui em Coneza, a Polícia Militar tem registrado várias ocorrências de roubo, de motos, veículos, enfim. A cada dia que passa, os bandidos ficam mais ousados. Dessa vez, o assalto aconteceu na casa dessa senhora que eu vou falar agora, da Ruth. Os bandidos entraram na casa dela e levaram a sua moto. Ruth, conta pra gente como que aconteceu essa história. Foi na noite de quinta pra sexta-feira, onde eles entraram na minha área, onde estava a minha moto, a moto do meu marido e a moto de um colega da gente. E eles conseguiram, né, que a minha moto estava com problema na trava, conseguiram levar a minha moto, que é uma pop preta. Você estava aí com a sua família, em casa, e tinham três motos na área, né? Você estava me contando, tinham três motos e eles pegaram a sua, né, por estar mais ali facilitada pra poder destravar o guidão, né? Pegaram e levaram a sua moto. Como que eles fizeram pra não fazer barulho, vocês não suspeitaram? Conta pra gente. Na verdade, eles foram muito ousados, né, porque tem a brita, né, no quintal, eles tiraram a roupa do farol, estenderam, fizeram uma trilha na pedra, né, na brita, pra não fazer barulho, uma passarela, exatamente. E passaram com ela, né, com certeza, pra não fazer barulho e levaram embora. E era o seu veículo de trabalho, né, Ruth? É, meu veículo de trabalho. E agora ficou difícil, porque tem que vir trabalhar de pé e faz falta, né, porque a gente trabalha tanto, a gente batalha. Fiquei quatro anos pagando a moto e as pessoas vêm, assim, do nada e levam aquilo que é da gente, que a gente batalha tanto pra poder conseguir. Eles vêm e tiram da gente, sem dó nem piedade. Dá a identificação da moto, é, pra poder as pessoas que estiverem em casa assistindo, puderem entrar em contato com a polícia militar, pra poder ver se recupera a sua moto. Ela é uma moto, uma pop preta, né, 2008. A placa dela é NJO 9419. E aí eu quero pedir a população que, por um acaso, vê, né, uma moto suspeita, ou poder ligar pra polícia e, pra que eles possam estar localizando e eu possa recuperar a minha moto, pra eu poder vir trabalhar. Afinal, é fruto do seu suor, do seu trabalho, né, Ruth? Com certeza. A gente trabalha muito, a gente dá um duro danado pra conseguir as coisas, né, porque a gente tem que trabalhar pra conseguir. E aí vem um bandido e leva o que é da gente. Ah, então, mais uma vítima, né, desses assaltantes aí que estão fazendo a festa em nosso município de Colniz. Um veículo que ela usava pra seu trabalho, né, e os meliantes a cada dia que passam estão mais espertos aí, fazendo todo o artifício pra poder levar o veículo aí das pessoas. Infelizmente, né, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para a Cidade Agora.